Fala nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, como é que vocês estão? Bom, de cara já vou soltar logo a informação aqui pra vocês, Ricardo Goulart vai renovar com Bahia, viu? Ricardo Goulart está com sua renovação encaminhada para o Bahia, eu já quero saber de você sua opinião. Outra coisa, o esporte é maior do que o Bahia no Nordeste? O esporte é o maior do Nordeste? Bom, vocês vão ver aqui que um torcedor do esporte, eu acho que ele deu uma surtadazinha e falou que o esporte é maior do Nordeste, depois ele falou que era o Fortaleza, então ele próprio ficou meio que confundo com as palavras dele, mas a gente vai, vou colocar aqui pra vocês assistirem, a gente debater um pouquinho sobre isso, eu acho que não tem discussão sobre isso aí, mas a gente vai, vamos assistir pra gente entender um pouquinho. E outra coisa, laterais, laterais, o Bahia tá aí em busca de laterais no mercado, lateral que pode vir, lateral que talvez não venha mais, vou trazer todas essas informações pra vocês e também hoje tem coletiva, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar sempre sabendo de assuntos relevantes do nosso Bahia. E se você chegou até aqui, eu já te peço, deixa o like no vídeo, pra que o YouTube mande esse vídeo pra todos os tricolores espalhados por esse mandão afora. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, dê essa moral aqui pra Tom Bahia. Outra coisa, deixa as notificações ativadas, porque todos os dias eu tô colocando vídeos aqui, deixando vocês sempre bem informados sobre o nosso Tricolor. E comente muito no vídeo, comente sobre tudo que a gente vai falar aqui agora, tá bom galera? Bom, vou começar esse vídeo logo de cara, eu vou trazer o torcedor do esporte. Torcedores, o nome do canal é Canal do Luna. Ele vai falar sobre o esporte é o maior do Nordeste. Só que aí, velho, vocês vão ver que em algum momento, ele próprio fica meio que confuso, ele próprio não acredita no que ele tá falando. Vocês vão observar o que eu tô falando aqui. Vou colocar logo na tela, melhor, que a gente vai assistindo e vai debatendo. Fala aí, Canal do Luna. O que é que você acha? O esporte é o maior do Nordeste? Ou é o Fortaleza? Se decida aí e eu vou te dar a resposta de quem realmente é o maior do Nordeste. Vamos lá, galera. E fala, irmão. O esporte continua jogando numa Série B, né? Era um clube que há cinco anos atrás era dado como o maior clube do Nordeste e ainda é historicamente, se a gente falar. Eu acho que o esporte tem uma leve vantagem no Bahia. Mas pra mim, ainda aí, eu tô criando bem o meu clubismo de lado aqui. Mas por todo o contexto também, na era de pontos corridos, por todo o contexto também de que vem de ganhar uma Copa do Brasil nas últimas décadas aí. Então, de fato, cara, o esporte, ele tem esse título ainda, esse título ainda. Só que hoje, nesse momento, o maior clube do Nordeste é o Fortaleza, cara. Por tudo que vem conquistando, por tudo que vem apresentando. Tem o Bahia agora, que tá virando o grupo City e que talvez aí dê certo. Por que talvez dê certo? Porque não é certeza que uma SAF, ela dê certo, ela dê certamente vagas pra Libertadores e que dê muito certo. Se a gente for olhar no mundo, cara, não é assim que funciona, né? No mundo, em geral, aí, se a gente for analisar, o Newcastle, por exemplo, era uma SAF, uma SAF milionária, uma SAF que dava muito lucro, mas que ficava liberando Série A, Série B, Série A, Série B, porque realmente jogar na Premier League é muito difícil, de fato. E é uma SAF, né? Esse ano, do ano passado pra esse, é que o Newcastle começou a conquistar, alguma coisa, porque mudou a gestão da SAF. O que é que eu quero falar com isso? Que, de fato, pro Bahia ter sucesso, não adianta só ter a grana. vai ter que ter uma boa gestão. E aí, a gente volta... Bom, galera, é isso aí, é essa parte. Que é a gestão do Fortaleza. Bom, olha só, vamos lá, vamos pontuar algumas coisas que ele falou aqui. Primeiro, ele falou que o Sport era o maior do Nordeste. Depois, ele disse que era o Fortaleza que era o maior do Nordeste. Você vê que ele próprio não tem convicção do que ele tá falando. E aí, ele falou que o Bahia tava virando Grupo City. Bom, o Bahia não tá virando Grupo City. O Bahia é o Bahia. O Bahia continua sendo o Bahia. O Bahia será sempre Bahia. O Bahia nunca vai ser o Grupo City. O Bahia, a SAF do Bahia, foi comprada pelo Grupo City. São coisas diferentes, meu amigo. Então, assim, você precisa pontuar da forma correta, tá? Outra coisa. Ele falou sobre o Sport ser o maior do Nordeste por causa da Copa do Brasil. Bom, o Bahia tem dois títulos nacionais legítimos, incontestáveis. O Sport tem uma Copa do Brasil que realmente é incontestável. Tem um brasileiro que é bem contestável. Até hoje, tem essa briga aí, apesar que a CBF deu de um lado. Mas ninguém considera o Sport como o legítimo campeão de 87. Sobre o Fortaleza. Fortaleza, sim, merece todo o respeito, está na Libertadores, mas não é o maior clube do Nordeste. O Fortaleza está em um momento melhor entre os clubes do Nordeste. O Fortaleza é o que está em um momento melhor. Mas isso não dá ao Fortaleza o título de melhor ou maior do Nordeste, tá? O maior do Nordeste é o Bahia. Continua sendo o Bahia e sempre vai ser o Bahia. É o time que tem mais títulos na região, é o time que mais representou o Nordeste em toda a história do futebol aqui nordestino. É o time que tem maior torcida. Então, assim, não dá pra contar... Não tem como comparar. É incontestável o Bahia ser o maior clube do Nordeste. Não dá pra fazer comparações, tá? Então, assim, por toda a história, por todos os títulos, por tamanho de torcida, o Bahia é e sempre vai ser o maior do Nordeste. Eu acho que isso aí, pra mim, é incontestável. Mas eu queria aqui trazer pra vocês, pra vocês observarem que uma coisa que eu sempre falo aqui é o quê? A SAF do Bahia, ela é a mais falada no mundo. Todo mundo quer falar da SAF do Bahia. Então, deixa falar da SAF do Bahia. Bom, bora continuar falando aqui sobre o mercado da bola. O mercado da bola, agora, tá aí a informação pra quem tava perguntando sobre lateral. Caliel trouxe essa informação aqui, ó. O Grupo City, vamos corrigir, né? O Bahia está observando a situação do lateral-direito, Lucas Cauã, do Grêmio. O contrato do atleta com o triculo gaúcho é válido até o final de 2025. Então, tá aí a informação, ó, de que o Bahia está monitorando esse jogador aí do Grêmio, um jogador novo do Grêmio. Outra informação sobre lateral, lateral-direita também, é sobre Iancouto, velho. Iancouto, eu já tinha falado aqui, que eu acho difícil Iancouto vir pro Brasil, né? Eu acho difícil. Mas, vai reforçar aqui o que eu disse? Santiago Oliveira traz informação. O agente de Iancouto, lateral-direito de 20 anos, ele disse que o lateral não vai voltar pro Brasil. Pelo menos não pra temporada de 2023. O atleta está atuando pelo Girona, da Espanha, emprestado pelo Manchester City. Inclusive, Iancouto, se eu não me engano, participou do Amistoso, dos Amistosos que o Girona vem fazendo aí na sua pré-temporada, tá? E agora, galera, bora falar sobre renovação. Lembrando que hoje tem coletiva lá na Fontenova, coletiva de apresentação. E é possível que tenhamos surpresas. Então, fiquem atentos aqui ao canal, que qualquer novidade eu estou trazendo aqui pra vocês. Bora falar agora sobre renovação. Renovação desse cara aqui, ó, Ricardo Goulart. Um jogador que chegou com status de contratação de peso, coisa e tal, mas que, na verdade, dentro de campo, nunca mostrou, de fato, essa contratação de peso, né? E aí ficou se estendendo muito. Renova, 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 não renova. Bom, sai a informação agora do GE. Bahia vai renovar com o Ricardo Goulart por mais uma temporada. Novo contrato firmado entre as partes vai ter gatilhos para a prorrogação por mais um ano. Ou seja, ele vai ter que cumprir algumas metas para poder renovar seu contrato por mais algum ano. Bahia e Ricardo Goulart chegaram a um acordo para renovação de contrato que deve ser assinado nos próximos dias. O atacante vai seguir na cidade de Tricolor até o fim de 2023, com gatilhos para a prorrogação de vínculos por mais um ano. A informação foi confirmada pelo GE agora de manhã. A informação que saiu agora é fresquinha. Ricardo Goulart se apresentou ao Bahia no início da semana passada e tem feito pré-temporada na cidade de Tricolor. Em entrevista ao GE em novembro, dias após o acesso, o jogador já havia antecipado que faltavam apenas alguns detalhes para a renovação. Tá certo, galera? Então tá aí. Ricardo Goulart participou de 16 partidas e marcou dois gols na temporada de 2022. E eu já quero saber de vocês. Vocês gostaram dessa renovação de Ricardo Goulart? Vocês acharam que foi um acerto essa renovação? Eu, particularmente, da minha opinião aqui, eu não vi Ricardo Goulart fazer diferença aqui em 2022 pelo Bahia. Quem realmente fez a diferença foi Jacaré, foi Davó, que já foi para o Cruzeiro. Mas Ricardo Goulart chegou com aquela entrevista de contratação de peso, coisa e tal. Mas dentro de campo mesmo não fez tanta diferença assim, como eu acabei de falar. Se não tivesse Jacaré e Davó aqui, talvez as coisas fossem um pouco diferentes. Mas, enfim, a gente sabe que a situação de Ricardo Goulart tem ainda o lance do empresário, que são amigos, fizeram a intermediação com o pessoal do Grupo City. Talvez isso aí também tenha pesado para essa renovação, tá bom? Quero que você deixe a opinião de vocês sobre essa renovação de Ricardo Goulart, sobre o torcedor do esporte, que ficou bem deciso de quem era o maior do Nordeste. Ele não teve convicção, tá bom, galera? Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Fui!